Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de propostas que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 911 de 2019, turno único da deputada Beatriz Serqueira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para a imediata regularização dos estoques no Ipseng do medicamento Nivolumab, destinado ao atendimento dos seus usuários em tratamento oncológico, tendo em vista a importância do uso do medicamento para a continuidade do tratamento digno aos pacientes e o risco de agravamento da doença, com a suspensão do seu uso, o que pode até causar a morte do paciente. Em votação, requerimento. Eu só gostaria, eu só quero, eu quero, primeiro, dizer da importância desse requerimento, não só para o Ipseng, mas para, e principalmente, a Secretaria de Estado da Saúde. Já tem dois meses que os pacientes portadores de doenças graves, doenças raras, não estão recebendo os medicamentos. Esse Nivolumab é um medicamento utilizado no tratamento do melanoma, que é uma doença grave. Nós sabemos que, após o diagnóstico do melanoma, se não for feito precocemente, a pessoa entra em óbito no máximo um ano, é uma doença altamente disseminativa, principalmente para o cérebro, para o fígado, mas o mais importante é isso, pacientes com leucemia mieloide crônica, pacientes em tratamento da AIDS, pacientes em tratamento dessas doenças raras, já estão há dois meses, praticamente, sem receber os medicamentos. Eu tive contato com uma paciente em Montes Claros, há mais ou menos umas duas semanas, ela foi na minha casa, na parte da manhã, levando a receita, e ela faz uso de um medicamento, ela é portadora de leucemia mieloide crônica, e, no seu desespero, mostrando aí os orçamentos do medicamento nas farmácias. Em média, custa R$ 4 mil, uma caixinha, com 30 comprimidos, e ele é obrigado a tomar um comprimido por dia, Paulo. Então, eu estive com o secretário, o secretário falou que vai estar praticamente quase que normalizado, nós vamos normalizar. O prazo que o secretário deu era até o dia 20 de abril, e ainda estão faltando os medicamentos na rede pública, as prefeituras não têm condições nenhuma de adquirir esses medicamentos, a fila da judicialização já está maior do que a fila do SUS, então o problema é sério, o problema é grave, e o Estado tem que conseguir recursos de onde for, ou aciona o governo federal, ou deixa de fazer alguma outra coisa, mas não pode faltar o medicamento na rede pública. e esse medicamento é um medicamento em que dezenas, centenas, milhares de pacientes fazem uso dele, porque são portadores do câncer de pele. E não é só o nivolumab, não, é vários outros medicamentos que estão faltando, praticamente quase todos. Então, eu quis fazer essa ressalva para mostrar a gravidade do problema, e é necessário que a gente comece a fazer uma pressão. Aliás, eu estou achando que a comissão, ela tem que começar agora a ter uma postura muito mais, não vou dizer agressiva, mas muito mais de cobrança, nós temos que começar a fazer uma marcação implacável junto à secretaria, porque vem um secretário aqui, apresenta, faz uma apresentação esdrúxula daquela prestação de contas, com os dados, todos eles maquiados, não tinha nenhum dado ali que comprovasse a situação real que nós estamos vivendo, tudo para a secretaria, praticamente está 100% ok, mas tudo no papel. Quando não pagam, eles jogam, fazem o empenho, jogam em resta a pagar, e vai evoluindo cada vez mais esses empenhos. E nós estamos precisando ter uma postura mais de maior cobrança. Eu vou marcar uma reunião da comissão de saúde com o presidente, vou voltar novamente com a comissão de saúde, ao secretário, e nós queremos dele uma posição imediata, ou pelo menos uma programação de como ele vai colocar em dia alguns serviços, alguns dos mais importantes serviços que nós temos no Estado, como o SAMU, como a aquisição de medicamentos raros, medicamentos especiais, como o fornecimento da cesta básica de medicamentos para o SUS, são medicamentos do uso diário, do dia a dia dos pacientes, o transporte de pacientes, que está sucateado, enfim, programa de urgência e emergência. Eu acho que nós temos que agora começar a estabelecer prazos, porque se a gente ficar, tiver uma postura muito pacata, muito pacífica aqui na comissão, as coisas não vão acontecendo, e a gente vê o que realmente está acontecendo. Então, eu fico aí muito triste quando eu vejo que a saúde pública aqui no nosso Estado, ela está no segundo plano, literalmente no segundo plano. O secretário, o que ele está recebendo do governo, por parte principalmente da CEPLAG e da Secretaria de Fazenda, continua tudo do mesmo jeitinho da época do Pimentel, Paulo. Você está aqui hoje, o seu primeiro mandato, o que você está assistindo aqui, nós convivemos durante quatro anos, no governo Pimentel. E disseram que ia mudar, que as coisas iam ser diferentes, e nós estamos vendo que a saúde pública continua no segundo plano. Não é prioridade, não está sendo prioridade para o governo. reconhecemos a dificuldade financeira, reconhecemos o esforço do atual secretário, o Carlos Eduardo, mas ele precisa ter uma postura mais ofensiva, uma postura mais impositiva, junto aos seus colegas secretários. Não é possível que uma secretaria que tenha uma programação de repasse constitucional em torno de 600 milhões por mês, continue a receber 150 milhões. apenas 25% do que deveria receber para custeio. E aí tem que distribuir, de uma maneira muito pobre, esses recursos para os diversos programas, para pagar a prefeitura, para pagar hospitais. A questão da prefeitura, o governo pegou na sua mão, estabeleceu um convênio, vai ser pago atrasado, vai ser mantido em dia os repasse para as prefeituras, mas a saúde continua do mesmo jeito. O governo acertou, foi a parte de ICMS, que é constitucional, acertou a parte do IPVA, do transporte escolar, essas coisas todas, mas esqueceu absolutamente a dívida com a saúde. Então, nós estamos nos sentindo aqui desprestigiados. A saúde está realmente no segundo plano. Presidente. Pois não, doutor Luiz. Até mesmo para complementar essa preocupação da vossa excelência, eu acho que realmente a saúde está em segundo, terceiro, ou até em nenhum plano de preocupação de nenhum governo. Agora, eu vejo também uma outra preocupação dentro da saúde, é que o recurso, ainda que pouco, ele não está chegando no dia a dia para resolver as questões da doença, dos pacientes. Então, a gente vê muito hospitais lamentando, questões de falta de recurso, falta de pagamentos em atraso, e a gente sempre vê isso. O hospital ali negando, ou seja, o paciente não tendo acesso, não sei nem se é o hospital negando, mas o paciente sem nenhum acesso a um procedimento cirúrgico, a um procedimento diagnóstico, enfrentando filas, pagando por procedimentos, pedindo ajuda a políticos, a familiares, fazendo empréstimos, fazendo até rifa, para ter acesso a um procedimento básico. Às vezes, uma biópsia de próstata, uma biópsia de um nódulo da mama, uma endoscopia, uma colonoscopia, e procedimentos rotineiros, habituais do dia a dia de um hospital, de uma unidade de saúde, para fazer um diagnóstico ali para um paciente que está ali, às vezes, já com a sua doença agravada. E o paciente não está tendo acesso a esses procedimentos. E, por outro lado, hospitais sempre dizendo, em entrevistas, aqui em comissões, que tem recursos em atraso para receber do Estado. A gente sempre vê isso. Olha, eu não posso fazer esse procedimento porque o governo está me devendo aqui 500 mil, 1 milhão, e não paga. Então, a gente cortou esses procedimentos, cortou esses atendimentos. Aí, quando também isso é acertado, ou até mesmo o hospital recebe uma emenda importante, uma emenda volumosa, eu não vejo hora nenhuma o hospital divulgando, ou seja, tornando transparente. Olha, acabamos de receber aqui 5 milhões, vamos colocar os nossos atendimentos em dia. Então, eu nunca vi nenhum hospital deixando transparente os recursos que recebem. E, quando tem algum recurso para receber, aí vai em todos os jornais, em todos os meios de comunicação, dizendo que não está atendendo os pacientes adequadamente porque não está recebendo. Mas também, quando recebe, eu não vejo ali, olha, recebendo tanto. Então, não existe uma transparência nem dos prestadores de serviços hoje que trabalham com o SUS, nem da Secretaria Municipal de Saúde, nem da Estadual e nem do Ministério da Saúde. Então, eu acho que não existe uma transparência hoje da falha por que os pacientes não estão tendo esse atendimento. Porque recursos, a gente sabe, não adianta a gente querer que o Ministério da Saúde gaste mais, que aumente a tabela do SUS, que isso não vai ocorrer. Então, não vai ter recursos além do que esse que nós estamos convivendo aí. Não digo só nos últimos quatro anos do governo do PT, não. Dos governos anteriores. Eu estou aqui no terceiro mandato e a nossa lamentação, a nossa reclamação, que sempre é a mesma. Que falta recurso, que o Ministério da Saúde vai ter que investir mais. Não vai ocorrer isso. Esse aumento de investimento da saúde não vai ocorrer. Agora, nós temos que saber se o que tem hoje de recurso financeiro, se está sendo bem gasto e se realmente está chegando, esse recurso está chegando ali para os pacientes. Porque eu tenho absoluta certeza que nenhum quarto desses recursos hoje utilizados na saúde está sendo utilizado ali com os pacientes para tratar sua doença, para fazer uma cirurgia, para fazer um diagnóstico. Eu vejo isso diariamente. Um paciente com tumor presente em qualquer exame lá, precisa de fazer uma biópsia e tem seis meses, nove meses e um ano que não está fazendo. Eu tenho relatos aqui. e agora eu estou começando a gravar vídeos com esses pacientes. Paciente com tumoração na laringe, com roquidão há um ano, precisa fazer uma laringoscopia e uma biópsia. Não faz. Aí, eu até sou muito de acordo desse medicamento aqui, o nivomulabe, o medicamento para melanoma avançado, que a gente sabe que a possibilidade de você eliminar um melanoma é quase zero. Com nenhum medicamento. melanoma, quando disseminou, nenhum medicamento é capaz de impedir a progressão dessa doença. Então, eu vejo muito hoje no SUS, a gente incorporar, às vezes, algumas tecnologias caríssimas, custo elevadíssimo, alguns medicamentos modernos, mas também sem nenhuma evidência de bons resultados. e o SUS discutindo isso em todas as instâncias, a incorporação desses novos medicamentos, quase que sem benefício nenhum comprovado, e negando para o paciente um acesso a uma ressecção, por exemplo, do melanoma. Eu vejo aí pacientes, às vezes, com melanoma, que o tratamento mais importante que pode, às vezes, curar o paciente é uma cirurgia ali e ressecar completamente o melanoma. eu vejo aí esses pacientes de hospitais em hospitais, de unidades de saúde em outras, buscando um procedimento, às vezes, uma biópsia num tempo certo por uma lesão de pele que pode ser um melanoma, o paciente não tem acesso a isso. Mas aí, depois, quando a doença disseminou, aí acessa um medicamento de 200 mil reais, 500 mil reais, aí tem. Então, isso é uma situação muito preocupante. Eu vejo, às vezes, o paciente não ter acesso a uma colonoscopia para ter um diagnóstico de um câncer de intestino e, às vezes, operar, que é a única chance, às vezes, do paciente curar, que é ir ali e fazer o diagnóstico no tempo certo, ressecar o tumor todo, curar o paciente com a simples cirurgia. O procedimento de 5, 6 mil reais o paciente está curado. Aí o paciente não tem acesso a esse exame, mas depois o SUS garante ele a um acesso para tratar a doença metastática com uma droga de 500 mil reais, 600 mil reais, que o paciente não beneficia nada com isso. E aí o paciente tem acesso. Para esse tipo uma semana na fila, porque a quimioterapia tem a força da indústria farmacêutica para vender um medicamento de 500 mil reais, mas para fazer uma colonoscopia que vai permitir ele ter o diagnóstico lá no início e ficar curado, ele não tem acesso. Aí o paciente não tem acesso. Agora estão discutindo no Ministério da Saúde agora, presidente, a incorporação da quimioterapia intraperitonial, um procedimento caríssimo para tratar a carcinomatose, ou seja, quando o câncer de intestino disseminou pelo abdômen todo, está comprometendo todos os órgãos do abdômen, praticamente esse paciente não vai beneficiar com nada mais, nada mais. Aí já estão discutindo lá um tratamento para isso, quando a doença está extremamente avançada, o paciente tem que ter acesso a esse tratamento que sabe que não vai resolver de nada, é um tratamento de 500, 600, 700 mil reais, isso aí o SUS já vai providenciar e vai colocar em dia. Não vai ficar um paciente sem acesso a isso. Mas lá no início, quando a doença era pequena, que tinha lá uns 2, 3 centímetros, o paciente está ali enfrentando uma fila para fazer uma colonoscopia, esse daí o paciente não vai ter jamais. Então, essa que é a realidade, ô Carlos. Então, o SUS hoje, ele até está bem estruturado, mas quem atrapalha o SUS são as pessoas, são as pessoas que estão lá dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que não é capaz de enxergar o que acontece com o paciente lá na fila do hospital, eles não sabem, eu tenho absoluta certeza disso, e o novo governo que está aí o SEMA, que é do novo, que falou que ia enfrentar todas essas barreiras do passado e fazer um governo realmente novo, mas que não está fazendo nada de novo, porque está com os mesmos técnicos de 20, 30 anos na Secretaria Estadual de Saúde e que não permite nenhuma mudança, não permite nenhuma inovação, não aceita nada que possa melhorar a realidade do SUS hoje. Então, é isso que está acontecendo, é essa que é a verdade. Então, nós temos aqui que fazer o SUS caminhar com o recurso que tem, mas fazer com que esses recursos cheguem para os pacientes e não que venham perdendo do Ministério da Saúde e quando chega lá na porta de entrada do hospital não tem mais recurso nenhum, esse recurso já se perdeu para o caminho afora. Então, é isso que acontece no dia a dia, hospitais sem transparência, eu estou até com um projeto de lei aqui importantíssimo, que é para que todas as instituições filantrópicas e públicas da saúde no estado de Minas Gerais disponibilize lá na entrada do hospital uma placa dizendo o que ela recebe semestralmente de verba pública, para que as pessoas tenham conhecimento do recurso que chega, para que elas possam fazer um julgamento se está tendo ou não desperdício de dinheiro, se o dinheiro está ou não sendo utilizado para os pacientes. Então, esse é um projeto de lei que a gente vai propor aqui nessa semana. Perfeito. Doutor Paulo, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, presidente, doutor Carlos Pimenta, doutor Wilson Batista. Eu queria fazer uma observação também, nós já estamos debatendo aqui já desde o nosso início, a questão do IPSENG. Embora que a gente tenha conseguido êxito na aprovação da reforma administrativa agora, com que o IPSENG se torne um órgão independente, mas isso, até o momento, nada mudou, de fato, na ponta do processo. Os hospitais, os fornecedores, privados e públicos não estão recebendo a contento nada do IPSENG. Então, precisamos saber de que forma que vamos fazer com que isso chegue até a ponta, porque a reforma que está dando autonomia ao IPSENG precisa ser colocada em prática agora. Onde é que estão os recursos do IPSENG, os bens móveis, os bens imóveis que o IPSENG tem, que estão aí, que nós sabemos que estão sendo utilizados pelo Estado, sem nenhum custo, de que forma que vai ficar isso. Então, não precisamos aqui a nossa comissão, presidente, detalhar mais essa questão do IPSENG. É uma gestão que é feita pelo presidente, pela toda a equipe do IPSENG, mas nós temos, sim, que nos interar para poder orientar, cobrar algum ato que não esteja adequado, porque o fato de a gente ter conseguido essa... para que o IPSENG não fosse para a cidade da fazenda, que, ao nosso ver, seria muito prejudicial, isso, na prática, não está resolvendo. Nós mantivemos como está. E agora, uma gestão única, nós temos que ver se essa gestão, ela vai ter condições de levar o recurso aos hospitais, especialmente aos hospitais que atendem o IPSENG. E também queria fazer uma observação sobre os hospitais regionais que também não estão recebendo do Estado. Uma coisa muito interessante que está acontecendo é que os hospitais estão dependendo de emendas parlamentares, fazendo bingo, fazendo rifa. Isso não é o modo adequado para se cuidar de um hospital. O modo adequado é com recursos públicos advindo dos tributos da população. Essa prática que teria que ser eventual, esporádica, está se tornando rotina nos municípios e nas regiões, como se o único recurso que tivesse fosse recurso próprio, de arrecadação próprio do próprio hospital regional. E lá em Pozolegre não é diferente, nós temos lá mais de 30 milhões de reais para receber do governo do Estado e o recurso não chega. E pior do que não chega, não tem uma explicação plausível do motivo, só diz que não tem recurso. Mas dizer que não tem recurso não resolve, não cura aquele paciente que está aguardando cirurgia, como o doutor Ilso falou, que está aguardando aquele exame complementar, oncológico ou não. E a gente tem que, talvez o governo do Estado, tem que aprender aí um pouco com o governo federal. O ministro Mandetta está cumprindo rigorosamente o que ele está combinando, pelo menos com o Pozolegre. Lá nós recebemos essa semana lá um recurso de 3 milhões de reais para a construção de uma UPA, unidade de pronto-atendimento de 4 mil metros quadrados, que irá desafogar o nosso hospital regional que atende entre 60% e 70% da população do município. Então, isso aí vai auxiliar muito na redução do atendimento regional, mas que não resolve se não chegar a recurso. Então, nós tivemos aí esse recurso através do ministro Mandetta da Saúde, através do deputado federal Bilac Pinto, que se empenhou para que esse recurso chegasse, e eles estão cumprindo. E mesmo em começo de governo, 3 a 4 meses, igual ao governo de Minas, mas está cumprindo. Embora que o governo federal tenha mais recursos, mas o Estado também tem, e tem que, pelo menos, posicionar os municípios, os hospitais, o cidadão, de uma forma geral, quando é que vai pagar e qual a previsão. Não pode dizer, simplesmente, como nós ouvimos na última reunião, que não tem e vai ver o que dá para fazer. Então, acho que nós temos que empenhar nesse sentido. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Em votação, requerimento. Este primeiro requerimento é para que seja encaminhado, solicitando, a Secretaria de Estado da Saúde. Os deputados que permanecem como se encontram, está aprovados. Agora, o segundo requerimento da deputada Beatriz Serqueira é, no mesmo sentido, solicitando o pedido de providência para imediata regularização dos estoques do medicamento nivolumabe, mas esse requerimento é encaminhado ao presidente do Ipseng, para atender os pacientes do Ipseng. Em votação, eu quero também só dizer... Bom, primeiro, eu queria informar que ontem eu tive uma reunião com o presidente do Ipseng, o Marcos Vinícius. Eu não o conhecia, eu tive, da primeira vista, uma boa impressão do presidente do Ipseng. Primeiro, porque é um funcionário de carreira, que está lá dentro, está trabalhando desde muitos anos, passou por vários governantes, e ele sempre cumprindo o seu papel. eu achei ele extremamente bem-intencionado, mas, por outro lado, também extremamente muito preocupado. Eu garantia a ele que a Comissão de Saúde ia fazer também uma visita ao presidente do Ipseng, da mesma forma que também vamos fazer uma visita ao Hospital Israel Pinheiro dentro em breve, vou agendar essa visita, uma visita técnica, mas na reunião que eu tive ontem com o presidente, eu tive acesso a dados importantes. Primeiro, nós votamos aqui a autonomia do Ipseng, foi o que eles pediram, uma pressão muito grande, funcionários, médicos, sindicatos, não, o Ipseng tem que ter autonomia. Muito bem, então nós demos autonomia para o Ipseng. Não sei se o governador Zema vai votar, vai vetar essa emenda da Assembleia, mas, se vetar, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de discutir o veto e, se preciso for, até mesmo derrubar o veto do governador. Não estou falando que ele vai vetar, não, mas há uma possibilidade de que ele venha vetar. Bom, então, tem gente que fala assim, não, agora o Ipseng está com autonomia e está tudo bem com ele. Não é verdade. O Ipseng, desde 2011, ele estabeleceu, primeiro, tirou a obrigatoriedade dos funcionários em contribuir para a área da saúde. Então, a pessoa, ela pode optar se quer ou se não quer, inclusive os deputados aqui da casa, os funcionários da Assembleia, do Tribunal de Justiça, de vários outros poderes. Depois, estabeleceu um teto mínimo de R$ 30,00 por dependente e o teto máximo dos mais graduados que recebem os maiores salários de R$ 250,00. Eu falava comigo, olha, o presidente falou comigo, olha, em nenhum plano de saúde você consegue manter um plano de saúde com 900 mil pessoas com esses tetos. Até que eu concordo com ele. Mas chegou no momento agora que, já que nós cumprimos a nossa obrigação, já que a Assembleia, ela atendeu o clamor, a reivindicação, e nós otorgamos ao Ipseng a autonomia de utilizar os seus recursos, a parte descontada do Ipseng, a parte patronal, nesse momento, então, acho que chegou o momento de uma discussão bem mais aprofundada. O Ipseng, ele tem que saber realmente o que ele quer nessa parte de saúde. Se ele quer continuar ou se ele quer se transformar efetivamente num plano de saúde, que a parte previdenciária do Ipseng, ela praticamente não existe, praticamente não existe. O Estado, a CEPLAG, tem a parte previdenciária, você vai lá numa determinada autarquia, tem outra, já tem a sua previdência própria, como a FEMIG. Então, o Ipseng também tem a parte previdenciária. Então, o Ipseng vai ser o Instituto de Previdência ou vai ser o Instituto de Atendimento à Saúde dos servidores e dos seus familiares. Ah, não, nós vamos ser só previdência. Então, tem que passar isso para frente. Ah, não, nós vamos tratar, mexer, nós vamos passar a previdência para frente, porque, da forma que está, não tem jeito. Não tem, não bate, não consegue fechar, mesmo com autonomia. E ocorre o risco do governo falar assim, não, vocês queriam autonomia? Então, está bom, eu vou repassar a parte patronal, religiosamente bem, agora vocês se virem para lá. Sabe o que vai acontecer? O Ipseng, ele vai tentar equilibrar as suas contas na base da desistência dos seus funcionários, dos seus servidores. Chega um servidor, vai pegar uma consulta, tirar uma consulta com o neurologista, ah, não tem a consulta para esse mês, tem daqui a três meses, quatro meses, ele vai e desiste. Ele desiste. Desistindo, o Ipseng não tem a despesa, estou achando que está acontecendo isso. Ah, eu preciso fazer uma cirurgia de hérnia, eu preciso fazer uma cirurgia de vesícula, marca, passa um ano, passa dois anos, passa três anos, o servidor acaba quebrando o galho de outra maneira. Chega um parente, economiza daqui, economiza dali, e vai tratar, ou particular, trata pelo SUS. Então, nós estamos vivendo uma desordem, nós estamos vivendo uma desorganização do Ipseng. E nós podemos correr o risco de ser taxado com uma assembleia que deu autonomia e que quebrou o Ipseng efetivamente. Porque o governo fala assim, não, não tem mais nada com isso não. A minha parte patronal é tanto, então está aqui, tudo certinho, está depositado, religiosamente, não vamos atrasar nada e não vai dar conta do serviço. Então, eu estou querendo combinar com a Comissão de Saúde, para a gente, já falei aqui, nós vamos encontrar com o Secretário de Saúde, vamos lá, eu vou marcar para a gente poder ir lá, eu vou marcar para a gente visitar o Hospital Israel Pinheiro, mas eu quero ter uma conversa a portas fechadas com todos os membros da comissão com o presidente do Ipseng. Falar, o que que o senhor quer? Ah, eu quero colocar o Ipseng para frente, eu quero reformular o Ipseng, eu quero refazer o Ipseng. Então, a primeira coisa que tem que ter é coragem, porque do jeito que está, com esse negocinho aqui, está com autonomia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, chega no final do mês, vai faltar 200 milhões, no final do ano vão faltar 200 milhões, 300, 400 milhões, e isso não é possível. Então, nós vamos atender o requerimento da deputada Beatriz, mas, se o senhor estiver de acordo, e tão logo, mais no final desse mês aí, eu vou agendar essas visitas para a gente poder ter uma posição. Eu quero uma posição de governo. O governo vai ter o cuidado agora de priorizar efetivamente a saúde? Vai, então vai ter os nossos aplausos. Ah, não, vai continuar tudo do mesmo jeito. Eu não vou ficar aqui respaldando posições que não comungam com a realidade que está acontecendo no nosso país. Eu não quero ser, passar pela história de ser um presidente dos dois primeiros anos dessa comissão omisso. No ano passado, a gente abriu os peitos e nós partimos para uma cobrança mais efetiva, mais contundente. e agora se ficar colocando pano quente aqui, colocando pano quente ali, recebendo aqui dirigentes de hospitais quebrados, quase fechando as portas, como tivemos na semana atrasada, recebendo ofícios todos os dias e a Assembleia ficar aí com essa posição passiva, eu não topo, não. então a gente tem que tomar uma posição mais agressiva, porque senão a vaca vai para o brejo do mesmo jeito que foi com o senhor Pimentel. Bom, então em votação o requerimento da Beatriz, os deputados que aprovam e mandem-se com 50, aprovado, requerimento 924-2019, requer seja encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, pedido de providências para que a agência do INSS de espera feliz tenha condições de atendimento em perícias médicas da população no próprio município. É da Comissão de Administração Pública. Em votação o requerimento dos deputados que aprovam e mandem-se com 50, aprovado. Passe-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de propostas da comissão. São esses requerimentos aqui que nós temos para votar hoje. Requerimento assinado de toda a comissão. Eu peço que o doutor Wilson, doutor Paulo, assinem o requerimento. O deputado que subscreve é que é de vossa excelência nos termos do artigo 180 do regimento interno e ser endireçado ao presidente da Assembleia Legislativa. O desarquivamento do projeto de lei 4.241 de 2017 da Comissão de Saúde. Esse projeto de lei 4.241 de 2017 foi um projeto inicialmente apresentado pelo então deputado Antônio Jorge e depois ele tornou-se um projeto da comissão e ele estipula limites do governo para colocar, para empenhar e colocar os empenhos restos a pagar de um ano para o outro. Esse ano passado de 2018 para 2019, os empenhos, os restos a pagar ultrapassaram a casa dos 50%. E o projeto nós estabelecemos 15%, não é, Rosa? 15%. Eu acho que é um projeto muito importante e se a gente conseguir votar esse projeto nós já cumprimos a nossa obrigação aqui na Comissão de Saúde. Em votação o requerimento da comissão, os deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Jean Freire, o deputado que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 103, que seja encaminhada à Companhia Energética de Minas Gerais, Semiga, em Belo Horizonte, pedido de providências para implantar um projeto do Programa de Energia Eficiente para o Hospital Santa Rosália, localizado no município de Tioflotone. Em votação e requerimento dos deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Do deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja encaminhada ao Ministério da Saúde, pedido de providências para aumentar o valor do teto financeiro de alta e média complexidade, MAC, do município de Tioflotone para custear os procedimentos ambulatoriais e hospitalares prestados pelo SUS. Em votação e requerimento dos deputados que aprovam e permanecem como se encontram, aprovado. Do deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para regularizar os repasses financeiros para a manutenção do Hospital Santa Rosália em Tioflotone. em votação conforme constam da resolução da Secretaria de Estado de Saúde encaminhada em anexo. São as resoluções aqui que vão ser encaminhadas. Só não dá para ler, mas que nós estamos encaminhando, nós estamos encaminhando. Em votação, os deputados que aprovam, o deputado doutor Jean Freire, solicitando que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de providências para criar um grupo de trabalho composto por representantes da Secretaria de Estado de Saúde, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, do MP do Estado, da Prefeitura Municipal de Tioflotone, da Câmara Municipal de Tioflotone e da Direção do Hospital Santa Rosália e dos trabalhadores do hospital para, com a finalidade de desenvolver propostas e encontrar soluções para a manutenção da instituição. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam se encontram, está aprovado e já fica indicado de antemão o deputado Jean Freire para compor essa comissão. Deputado Jean Freire, que seja realizada visita ao governo do Estado para discutir o pagamento da dívida do Estado com os municípios relativa à saúde e com a presença do secretário de Estado da Fazenda de Planejamento e Gestão e de Saúde. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam e permaneçam se encontram, aprovado. Também um requerimento do deputado Jean Freire solicitando que seja realizada visita ao Hospital de Santa Rosária no município de Teófilo Otônio. Em votação, os deputados que aprovam e permaneçam se encontram, aprovaram. Presidente, eu gostaria só de fazer pontuar algumas questões sobre os hospitais. Eu acho que a gente tinha que cobrar do secretário de Saúde do Estado ou do Ministério da Saúde o custo médio, por exemplo, de um hospital da dimensão desse de Teófilo Otônio. Para a gente ter um parâmetro de comparação com os outros hospitais. Eu acho que é uma coisa muito fácil de alguém elaborar uma planilha para ter uma noção de qual hospital está sendo mais efetivo ou não. Porque, às vezes, os hospitais recebem recursos importantíssimos e o resultado é muito abaixo do esperado. Enquanto que outros, com menor recurso até, dão um resultado melhor. Eu acho que... Mas tem que ter um estudo que possa orientar hospitais, graduar os hospitais, um hospital de uma dimensão como esse, de 200 leitos, qual é o custo mensal de um hospital desse? Na média. Você fala na média. É, um custo médio. Um custo médio mensal para atender toda a sua demanda. Para atender com qualidade a sua demanda. Porque isso é uma coisa factível e que vai orientar a Comissão de Saúde até mesmo... Até quem fiscaliza também o uso do dinheiro dentro da saúde saber o hospital que está dando o resultado com tanto e o outro que dá com qual quantia. É, porque senão a gente não consegue saber onde está sendo a dificuldade de um hospital atender seus pacientes, por que está fechando, é falta de recurso, é falta de repasse, é um gasto... Falta de gestão. Isso, falta de gestão. Então, eu acho que a gente tem que ter um parâmetro para poder avaliar e julgar os hospitais e também os gestores de saúde. Muito bem, eu concordo plenamente em tudo isso. e o último requerimento a ser aprovado hoje, a ser votado e discutido e votado é o doutor Jean Freire solicitando que seja realizada a audiência pública para debater sobre as políticas de atenção à saúde para as pessoas com esclerose múltipla. Em votação, requerimento dos deputados um requerimento de minha autoria, deputado que subscreve, que seja encaminhada à diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Sinara Inácia Meireles, pedido de informações sobre a suspeita de contaminação por 18 tipos de agrotóxicos à água que abastece o município de Montes Claros. Eu vi uma reportagem esse dia na grande imprensa dizendo que a grande maioria dos municípios que estão sendo abastecidos ou pela Copasa ou por companhias próprias do município existem alguns tipos de contaminação. E, posteriormente, eu vi uma informação, li uma informação dizendo que Montes Claros estaria sendo abastecida uma cidade de 500 mil habitantes com uma água contaminada por 18 tipos de agrotóxicos. E essa água é responsabilidade da Copasa. Acontece que a barragem que abastece a cidade de Montes Claros, todo o entorno da barragem tem plantações de eucalipto. Todo o entorno. Se você olha de cima, você vê aquele... sabe? Aquela área verde enorme que são os eucaliptos e, no meizinho dela, um pequeno pontinho ali que é a barragem que abastece Montes Claros. E eles usam indiscriminadamente esses agrotóxicos. e esses agrotóxicos, quando chove, vem a enxurrada, leva e tudo cai dentro da barragem, porque a barragem está num vale, num buraco. E ela está sendo contaminada com 18 tipos de agrotóxicos. Eu entendo que isso não pode acontecer. Nós temos que ter uma tensão muito especial. Eu estou levando esse problema também para a Comissão de Meio Ambiente, da qual eu faço parte, e, posteriormente, com as informações que eu estou colhendo junto à Copasa, junto às companhias de abastecimentos próprios, nós queremos fazer uma ampla discussão. Estão plantando muito e eles estão usando muito agrotóxicos. E esses agrotóxicos não ficam apenas ali retidos nas plantações. Eles escoam, vão para custos d'água, esses custos d'água vão para custos maiores. e isso, no final das contas, acaba desembocando dentro das barragens, dos esbarramentos, dos grandes rios que oferecem as águas para a população. Nós estamos sendo contaminados paulatinamente. Nós estamos sendo contaminados dia a dia com esses agrotóxicos e a gente está vendo surgindo doenças graves, diminuição do sistema imunológico das pessoas, doenças neurológicas graves. Enfim, e a gente está aí à mercê dessas grandes empresas que só visam o lucro, não visam, não tem nenhum tipo de preocupação com a população, não querem saber se a população está sendo envenenada devagarzinho no dia a dia. E, a partir desse exemplo de Montes Claros, nós vamos tomar providências sérias. nós já vamos providenciar, inclusive, que uma empresa independente que nós estamos contratando venha fazer essa análise das águas para ver se essa análise bate com as informações da CUPAS. E, a partir daí, serão providências graves. Vou ao Ministério Público, vou denunciar junto à sociedade da cidade de Montes Claros, vou procurar grandes outras cidades, inclusive, Belo Horizonte, de Área Metropolitana, para que a gente possa ter uma noção do grau de envenenamento que nós estamos tendo. Fontes de águas minerais estão contaminadas, barramentos estão contaminados, e a água que sai na nossa torneira, ela tem vários tipos de agrotóxicos que matam as pragas, mas está matando também a população. Então, esse requerimento está sendo recebido. se os senhores permitirem, eu gostaria muito de que ele pudesse ser votado hoje, porque é um trabalho que eu estou executando no dia a dia, e eu vou passar a palavra ao doutor Wilson, nosso vice-presidente, para que ele coloque em votação esse requerimento. O requerimento do deputado Carlos Pimenta requer que seja encaminhado à diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, Sinara Inácio Meireles, pedido de informações sobre a suspeita de contaminação por 18 tipos de agrotóxico, a água que abastece o município de Montes Claros. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Muito obrigado, doutor Luiz. Nós estamos recebendo aqui o requerimento do deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde e pedir informações sobre os investimentos dessa secretaria no primeiro trimestre deste ano, com boletim de alertas via expresso, jornais, rádio, TV e mídias sociais, para o combate e prevenção das endemias de dengue, na verdade, uma epidemia de dengue, segundo o Plano Estadual de Contingência das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Haja vista a necessidade de conhecermos se foram investidos recursos nessas áreas para o devido alerta da população diante do surto de dengue em que se encontra o Estado. Eu também, eu acho que esse requerimento do deputado Mauro Tramonte, nós poderíamos ganhar uma semana, porque nós estamos vivendo aí um quadro de dengue. Eu estou saindo já na fase já de cura de uma dengue que eu tive e que, vou dizer alguma coisa, eu nunca vi uma coisa tão terrível na minha vida. As dores musculares, inapetência, mal-estar, desidratação total e a gente está vendo aí mais de 210 mil casos confirmados. Imagina se os 210 que já foram confirmados já está nesse número e os que não foram confirmados e os que não foram notificados. Então é uma epidemia jamais vista. eu, com a quiescência dos companheiros, eu coloco também em votação e requerimento do deputado Mauro Tramonte, os deputados que aprovam permanecem quando se encontram, aprovado. E, no dia 15, dia 15, quarta-feira que vem, nós vamos ter que realizar aqui a audiência pública. Eu não estarei presente, já pedi do doutor Wilson para presidir essa audiência proposta pelo deputado doutor Jean. Deputado Mauro Tramonte, solicitando que seja encaminhado ao Ministério da Saúde pedido de providência para que, nos termos do plano de contingência nacional para epidemia de dengue, envie reforços para os municípios mineiros, especialmente a capital, para o combate da endemia e atendimento aos pacientes haja visto surto de dengue no Estado. Também eu vou colocar em votação esse acerimento, deputado Mauro Tramonte, para a gente já enviar esse ofício imediatamente ao Ministério da Saúde. Os deputados que aprovam permaneçam como segundo, aprovaram. Bom, presidente, deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre a dengue, que a gente já vê todo ano, quando tem um surto de dengue, uma epidemia de dengue, audiência pública aqui na Assembleia, várias ações, e, na verdade, a gente sabe que a grande maioria de tudo isso acaba não tendo resultado nenhum em reduzir esses novos surtos de epidemia de dengue, tudo isso. A gente já teve audiência pública aqui com a Secretaria de Estado da Saúde, onde eles concluíram que a epidemia de dengue em Minas Gerais foi por causa do resultado das eleições municipais, que foi em 2016, não é? É. Em 2016, nós tivemos um surto semelhante a esse de epidemia de dengue. E aí, a Secretaria de Saúde concluiu que foi por causa das eleições daquele ano, e que aí... Estava em possibilidade de contratar... Eles aventaram a possibilidade de que a equipe que combate a dengue no ano da eleição não atuou tanto, então, que mudou o gestor da saúde, e aí o mosquito percebeu isso e aproveitou. Só que isso ocorreu em Minas Gerais, os outros estados também. Teve eleição e não teve epidemia de dengue. Então, não quer dizer que o mosquito fica revoltado ou não, que ele ficou insatisfeito com o resultado da eleição e causou uma epidemia. Então, eu acho que falta um estudo com mais evidência direcionado pela Secretaria Estadual de Saúde para que realmente crie uma ferramenta capaz de impedir essas epidemias. Porque aqui a audiência pública, aqui vai ser as mesmas coisas. Muitos dão opiniões, opiniões divergentes, opiniões de tudo enquanto frentes, mas nenhuma delas que é capaz efetivamente de impedir essas epidemias. Eu concordo, doutor Wilson, também. Agora, é importante, eu acho que essa audiência pública, ela vai ter a sua importância fundamentada em dois aspectos. Primeiro, o controle social. Eu acho que nós temos que ter aqui informações acerca das ações do governo do Estado diante dessa epidemia que nunca teve uma proporção tão grande como nós estamos tendo agora. Minas Gerais só está perdendo, salvo engano, para São Paulo. É o segundo Estado em casos já confirmados de dengue. Então, essa audiência que o senhor vai presidir, ela vai ser importante porque a gente precisa ter acesso às informações. É uma audiência que vai ser transmitida ao vivo. Eu faço questão, inclusive, vou procurar a Assembleia para que a Assembleia garanta a transmissão ao vivo dessa audiência para a população saber o que o Estado está fazendo. Porque, até então, nós temos duas causas que estão levando a essa epidemia. Primeiro, o mosquito. A proliferação do mosquito, está aí picando todo mundo, está em um grande número. Segundo, a culpa está sendo jogada nas costas da população. É claro que a população tem a sua parcela de culpa, mas é claro também que não é só a população culpada, o Estado tem que ter ações. Por exemplo, eu nunca vi passar aqui na Azul de Belo Horizonte, pode ser que os senhores tenham visto, o Fulmacê. Já viu? Não, mas o Fulmacê tem, ele é importante porque ele mata o mosquito adulto. Ele mata o mosquito adulto. Outras ações que o governo precisa ter, o Wilson, é recurso para poder repassar os municípios que têm os maiores números de casos de dengue para que esses municípios contratem de uma maneira excepcional agentes de saúde que possam ir para as casas. As prefeituras não têm condições hoje. Pelo contrário, as prefeituras estão desassistidas. Não tem nenhuma prefeitura de Minas Gerais que não tenham dinheiro para receber na mão do governo do estado. Então, está todo mundo ali, o prefeito, coitado, está vendendo o almoço para comprar a janta. A verdade é essa. E é necessário, então, que o estado tenha ações. Olha, prefeito, lá em Betim, por exemplo, são nove mortes que já tiveram em Betim. Prefeito, vem cá, vamos fazer um plano de ação aqui. O que o senhor precisa para poder adentrar em todas as casas? O que o senhor precisa para poder ajudar na coleta mais eficaz do lixo? O que o senhor precisa para poder combater os focos de mosquito? Não, eu estou precisando, é disso. Então, o governo tem que ter o dinheiro para poder pagar isso. Tem que ser uma ação coordenada pelo governo do estado, pelo governo federal, pelo governo municipal, mas está tudo caindo no lombo do prefeito. No governo do estado, até agora, está tudo direitinho. o governo está fazendo o controle epidemiológico, está fazendo não sei o que, não sei o que, mas está faltando dinheiro para colocar, para combater a dengue. E nós estamos falando hoje de uma dengue fatal. O vírus que está circulando é o vírus tipo 2. Ele é muito mais agressivo, ele é muito mais perigoso para levar o óbito dos pacientes do que os outros que circularam, não que os outros sejam vírus de menor importância. mas nós estamos vivendo uma epidemia do vírus tipo 2, com 210 mil casos em Minas Gerais notificados, e pelo menos o dobro de casos que não foram notificados ou estão ainda sendo analisados. Você vai em um laboratório, essas cidades menores, talvez, em Minas Gerais, só tem 10 cidades que fazem o teste rápido para dengue. se você for em uma cidade pequena, uma cidade forte e médio, eles fazem lá o IgG, o IgM e tal. Se você tem o IgG positivo, que já teve dengue no passado, se você tem o IgM negativo, você não sabe se você está com dengue porque ainda não teve a sensibilidade. Mas o teste rápido não está fazendo isso. Então o governo não está disponibilizando recursos. Então eu acho que essa audiência, nós estamos cumprindo o nosso papel. Eu acredito que nesse dia estar aqui o superintendente de Vigilância Sanitária, nós gostaríamos muito de que o Estado pudesse disponibilizar informações do que ele está gastando, como ele está gastando e onde ele está gastando. Porque eu não estou vendo as ações ou são muito acanhadas do governo federal e do governo do Estado e uma preocupação exacerbada, um esforço sobre-humano das prefeituras em colocar os seus poucos recursos a sua pouca tropa de agentes comunitários para poder fiscalizar. Muitas vezes chega na casa também da pessoa o agente comunitário e a polícia, porque muitas pessoas não querem deixar que o agente comunitário entre lá dentro para poder fiscalizar. Quantos imóveis fechados, você não pode chegar e meter o pé na porta e arrombar a porta para poder entrar. Você tem que ter um mandato judicial com o chaveiro, com a polícia e com o agente comunitário. Então não é brincadeira, não, o negócio é grave e a população ela está se esforçando sim. Ela não é a única vilã nessa história. Não é o cidadão que é o vilão. Então, nós temos também como vilão a omissão do governo do Estado e do governo federal nessa epidemia de idem que nós estamos vivendo. Muito bem. Então, do deputado Duarte Bessi, vamos dar continuidade, estamos recebendo requerimentos, solicitando ser realizada audiência pública para debater a nova política de remanejamento da programação pactuada e integrada à PPI e seus impactos na saúde da população dos municípios. Está recebido. do deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao diretor executivo da Associação Hospitalar Santa Rosália, em Tioflotone, ao prefeito Tioflotone, pedido de informações sobre os valores atualizados da dívida do município junto à Associação Hospitalar Santa Rosália. Do deputado Cleitinho de Azevedo, que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais, à Defensoria Pública de Minas Gerais e à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para impedir a interrupção de fornecimento de medicamentos oncológicos, aquela velha história que nós estávamos comentando aqui, para o município de Divinópolis, conforme e-mail enviado pela diretoria de medicamentos de alto custo para a Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Destaca-se que a referida interrupção ao fornecimento dos medicamentos impactaria indubitavelmente no tratamento de 162 pacientes internados que, com a ausência dos medicamentos, correm o risco de morte. Nós temos aqui o e-mail da secretária e da diretoria mostrando que está faltando os medicamentos. Ematinib, no valor de 84 mil e medicamento oncológico aqui no valor de 852 mil reais. Está recebido o requerimento do deputado Cleitinho, do deputado Gustavo Santana, que seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre os valores atualizados da dívida junto à Associação Hospitalar de Santa Rosália. Está recebido. Deputado Zé Reis, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde e ao secretário de Saúde pedido de providências para regularização dos repassos obrigatórios da saúde para o município de Januária, que até o final de 2018 somava mais de 10,7 milhões de reais. Está recebido. O deputado Zé Reis solicitando o pedido de providências para regularização do pagamento dos valores devidos ao município de Januária referente à urgência e emergência no ano de 2019 que já somam quase 200 mil reais no deputado Zé Reis, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedido de informações sobre, primeiro, quanto tem sido repassado de verba ao município de Januária no ano de 2019? Dois, se houve atrasos em repasse destinados ao município? Três, quais programas da secretaria estão ativos de quanto é investido? Quatro, se há planos para a implantação de novos programas, quais sejam e quando serão investidos? Também está recebido. O deputado Mauro Tramonte solicitando pedido de providências para que, nos termos do plano de contingência nacional para a epidemia de dengue, envie reforços para os municípios mineiros, especialmente a capital para o combate da endemia e atendimento aos pacientes, haja visto surto de dengue no Estado que já chegou ao acréscimo de mil por cento em relações a anos anteriores. Está recebido. O doutor Jean Freire seja realizado a audiência pública para debater a falta de medicamentos imunossupressores na assistência farmacêutica do Estado. Também está recebido. Nós temos aqui... Ah, eu quero registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Acaiaca e do vereador Robinho. É o Jaime, o vereador de Acaiaca, presidente da Câmara. É isso mesmo? Sejam bem-vindos, vereador. E do ex-vereador do PDT, Rubinho. É isso mesmo? Sejam bem-vindos. Bom, nós teremos aqui um debate na Comissão de Saúde. O secretário de Saúde vai virar aqui à comissão por mais duas vezes nesse primeiro semestre. A primeira... A segunda vez que virá aqui vai ser para prestar conta do primeiro quadrimestre de 2018, que é de responsabilidade do atual governo. E a segunda vez que ele virá aqui é um debate que vai... que vai atender à deliberação da mesa de 2.705, 2.199, para que ele possa discutir com a Comissão de Saúde alguns temas que estão aqui hoje sendo propostos e que foram encaminhados pelos senhores deputados para que esses temas sejam discutidos com o secretário. O primeiro tema foi encaminhado pelo deputado Elita Arquínio e ele tem o seguinte tema, proposta do tema. Diante do precário quadro estrutural funcional para atendimento de urgência e emergência, estaria inquirindo ao senhor secretário se existe algum plano estratégico para regularizar o atendimento dos pacientes em tempo posto que ainda ocorrem muitas mortes por falta de vaga e de socorro eficaz no tempo adequado. Então, esse tema do deputado Elita Arquínio eu coloco em discussão se os senhores quiserem acrescentar mais alguma coisa e em votação para que ele possa ser encaminhado ao secretário. Agora, o secretário vai ter que receber os temas e ele terá que discutir os temas propostos pela comissão. eu vou fazer a leitura de todos e a gente coloca em votação todos os temas. Do deputado doutor Wilson. É isso mesmo, gente? Deputado. Proposta do tema. Por que razão a Secretaria de Estado de Saúde não remunera os hospitais não especializados em oncologia mas realizam cirurgias mas que realizam cirurgias oncológicas nos mesmos parâmetros pelos quais são remunerados as instituições de saúde especializadas nesta área? É o tema proposto pelo doutor Wilson. Eu posso até só esclarecer alguma coisa sobre esse tema aqui? Só tenho a palavra. É que eu acho uma... Eu sou oncologista há vários anos e eu acho uma situação extremamente inaceitável e que todos é de conhecimento da medicina e que a principal ferramenta no tratamento do câncer é a cirurgia. E a cirurgia tem que ser feita para o tumor na fase inicial. Quando o tumor avança o tratamento já é quimioterapia e radioterapia. E não só a cirurgia é mais eficiente como é de menor custo para o Estado e o que dá melhor resultado do paciente. E, lamentavelmente, o Ministério da Saúde dentro da portaria ele criou uma portaria de 30 anos atrás onde a cirurgia oncológica só pode ser feita no hospital credenciado para tratar o câncer. E quando o paciente opera no hospital oncológico o valor dessa cirurgia é cinco a seis vezes mais do que quando essa mesma cirurgia é feita em um hospital geral com estrutura hospitalar adequada com cirurgião treinado habilitado titulada da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Então, o que isso faz? Desestimula muitos hospitais estruturados e médicos preparados a fazer a cirurgia oncológica. E aí encaminha esse paciente para um centro de oncologia que o paciente vai enfrentar estrada vai enfrentar um tratamento em uma outra cidade e vai enfrentar uma fila muito maior porque esses hospitais eles não têm uma estrutura para atender todos esses pacientes de imediato ou seja a doença vai agravar o paciente vai perder a oportunidade de fazer uma cirurgia curativa e às vezes vai fazer um tratamento paliativo que é a radioquimioterapia que é muito mais caro. Então, é uma forma de tirar o freio de tirar essa barreira do paciente e do médico de tratar o paciente fazer a cirurgia fora do hospital de oncologia num hospital estruturado com um médico isso vai valorizar o profissional que treinou vai dar um tratamento mais rápido para o paciente vai evitar transporte com esses pacientes para outras cidades maiores é um equívoco hoje do Ministério da Saúde em querer pagar a tabela oncológica só para os hospitais oncológicos aí tem paciente com câncer de pele um câncer por exemplo na face câncer que poderia fazer uma cirurgia lá na sua cidade rápida fazer uma cirurgia oncológica perfeita esse paciente não precisa de químio nem rádio aí o cirurgião tem que caminhar um paciente lá de Varginha para vir fazer um tumor de pele aqui em Belo Horizonte enfrentar uma fila aumentar o volume de pacientes dentro do hospital desnecessário por que não esse paciente não pode fazer essa cirurgia desse câncer de pele lá em Varginha lá na sua cidade onde tem uma santa casa onde tem um hospital estruturado esse é um erro imenso hoje dentro da oncologia não só no estado como no Brasil os outros temas nós estamos encaminhando na verdade vai ser uma reunião realizada pela comissão de saúde com o secretário mas a comissão de saúde também vai participar de uma das reuniões com o secretário do estado de planejamento e gestão e o secretário da fazenda os temas com a secretaria de saúde quitação dos débitos do estado com os municípios e hospitais conveniados relativa à prestação do serviço de saúde pelo SUS quitação dos débitos do estado com os municípios referentes ao serviço de atendimento móvel de urgência SAMU cronograma de retomada das obras inacabadas na área da saúde estratégias para aprimorar a rede de atenção com urgência e emergência e atendimento hospitalar em oncologia com especial atenção para remuneração das cirurgias aí abrange tudo eu queria só depois acrescentar aqui a estratégia para aprimorar a rede de atenção de urgência e emergência cronograma de retomada das obras inacabadas porque nós temos que ah não está aqui SAMU está aqui então esses serão os temas da comissão de saúde os temas da secretaria de planejamento e gestão é a quitação dos débitos do estado com os municípios e hospitais quitação dos débitos do estado com os municípios referentes ao serviço de atendimento móvel de urgência eu queria só envertecer dos municípios quitação dos débitos do estado com os consórcios macro regionais porque não o SAMU hoje não funciona com município é mais um consórcio e cronograma de retomada das obras inacabadas na área da saúde e com a secretaria de fazenda quitação dos débitos do estado com os municípios e hospitais conveniados quitação dos débitos do estado com os consórcios macro regionais e tendências ao serviço móvel de atendimento SAMU é isso aqui então em votação os nossos temas oi pois não só para você entender que na comissão de saúde eu não tenho secretários só para vocês na reunião com a fazenda e com o reclário são seis comissões exato serão basicamente oito minutos que ele vai poder falar sobre os termos de escolha de cada reunião então só para deixar claro que às vezes as pessoas preferem nessas duas reuniões eleger só um tema para que você tenha um enfoque maior ao invés de falar sobre várias coisas ou mas é só uma sugestão ou manter o local mas o tempo vai ser curto para cada comissão na CEPLAT e na CEPLAT então entendeu na comissão de saúde nós vamos colocar que eles temos todos tá na comissão em que estará presente o secretário de estado da fazenda a comissão de saúde mais outras comissões nós podemos tratar essa questão do SAMU ela tem que ser tratada com o secretário de saúde então tira essa questão do SAMU nós vamos eleger a quitação dos débitos do estado com os municípios e hospitais tá e na comissão de planejamento com a secretária de planejamento nós já podemos tratar das obras inacabadas e se trata com um secretário a quitação dos débitos com a fazenda e o cronograma de atendimento das obras inacabadas qual que você pode é isso mesmo então em votação e as nossas propostas os deputados que a própria manhãs como se encontram aprovados bom eu indago os deputados se alguma outra matéria a ser discutida não havendo nós a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e se aos trabalhos então vamos está